O maior fator que faz ter uma vida sexual ativa e com qualidade durante mais tempo, qual que é? É de ser saudável. Quanto mais tempo tu for saudável, mais tempo tu vai conseguir exercer a sexualidade em termos de hábito sexual e também que exercer ela naquelas duas formas que a gente falou. Manter-se saudável. É apenas a mesma história que sempre, manter-se saudável. Vocês sabem de cor, postar um microfone para qualquer pessoa é falar o que tem que fazer para se saudável. Diagnosticar e fazer tratamento de doenças existentes, como depressão, por exemplo, a gente viu. E atrás, tem uma coisa errada, tem uma traça. Diálogo do casal. Conhecimento, e atrás, eu estou interessado nessa questão de sexualidade. Ou atrás, eu vou olhar um livro ou na internet, muita gente que acessa a internet que eu sei. E, por último, coragem. Tem que ter um pouco de coragem, porque culturalmente vai estar vencendo a barreira. Tem que ter um pouco mais de calma. E empatia. Tem que estar ligado com o que está acontecendo com o Marcelo. Está bem? De novo, eu volto para cada imagem, que eu acho que ela mostra tudo o que eu quis dizer aqui hoje. Essa foto do filme, ela lhe usa. E lembrando a questão do uso e desuso. A medicina, se você não usa a musculatura da perna, ela atrofia. Se você não usa o sistema cardinestratório, ele começa a ficar cansado. E a sua sexualidade, não só em termos de órgão sexual, de vida sexual, de arte sexual. Mas ela como um todo. Você tem que dar uma chance. Você tem que cuidar do seu cabelo. Você tem que ficar bonita. E tudo mais. E vai para os homens também. Depois vai ter a palestra sobre a questão da AIDS, na terceira idade. Aqui tem o folder, a imagem do nosso projeto aqui no Massage. É um projeto que está dando certo. E cada vez mais a gente quer que mais e mais nós participamos. Sugestões de filmes sobre o assunto. Alguém tem que ceder, porque a gente viu uma cena hoje. O filme alemão, Cloud Nine, Nunca é tarde para amar. Da onde eu tirei aquela foto que eu achei legal. Simplesmente complicar. P.S. Eu te amo. Chega de saudade, eu fui brasileiro. Elsa e Fred. Tá bem? São sugestões de quem quer ver um filme que tem a ver sobre sexualidade e terceira idade. Memórias de minhas putas-pris de Gabriel Garcia Marques. Que era um idoso que começa a contar a história dele, que tem a contar e tudo mais. Não, eu estou com pressa. Eu não tenho nem vergonha a gente falar isso. É como é que vocês estavam aqui hoje. Eu queria, então, deixar aqui de novo meu parabéns aos orientadores do evento. Eu também me coloco à disposição de ser um parceiro da Secretaria de Saúde para eventos parecidos. Para o ano que vem eu já estou me escalando para falar de novo. De repente com mais assuntos. Agradeço a atenção e a presença de todos. Para quem não conhece aqui a foto do nosso parque de Canoas, meu e-mail está ali. Quem quiser mandar uma dúvida e de repente você vai responder. Tá bem? Muito obrigado pela atenção e vamos continuar tendo um bom seminário. Agradecemos ao Leandro.